Meu santuário de fumaça, onde às vezes desensílio Faço um altar de lumbilho, do fogo a reminiscência E cultuo a dor da ausência no oratório do passado Galpão onde eu fui fedelho, tirando raspa de tacho Corpeando tala de relho Templo de fogo vermelho, onde os avós se reuniram E donde a cavalo partiram numa cruzada de macho Aqui me curvo e me agacho, me inclino e às vezes me ajoelho Desato breve a oração, revendo de um lado e de outro Quando o Rio Grande era potro e os que domaram meu chão Templo de fogo, Galpão Madrugaste neste chão e viste o Rio Grande em coelhos Pouso de indiada matreira Bugres de alma de fronteira De pialadores, tropeiros De melicos e de chinas De pardos mal encarados Arrocinando entonados Os baguais de rédeas de crinas Perceando espadas de fuero Viste sombras derramada E índios como morcego de cara preta arriscada Os xeripás de pelego De banhuelos e penachos De guampas e barbicachos De pu e rabo de galo Em alarido escarcel Troteando como cavalo A roda de um fogaréu Viste corvos Crocitando Em religiosos conselhos E alçando o voo num grito Ouviste gaitas chorando E violões bordonhando Sobre esqueletos vermelhos No pampa verde infinito Viste a tourada que berra Cortando o ar desafiando Com a pata enorme escarvando Enchendo o lombo de terra Viste o rio grande de couro Em perigoso atropelo Com sua crosta de pelo E a sua alma de ouro Foste bivaques de alçados De arribados e coimeiros Parada de cruzadores Barraca de trovadores E cesteada de gaiteiros Com mais coragem que medo A luz da lua Muito cedo Essa assembleia reúna Numa chucra devoção Entremeava a oração De sorvos na cuia bruna Baqueanos virando assados Laços secando Laços secando Da cuia bruna Da cuia bruna Da cuia bruna Da cuia bruna Ela pulou a cavalo E a grito Pata e lombilho Num raio guacho Que cai A cincha E a sobe ao gasto Trouxe-se Brasil De arrasto Para as barrancas do Uruguai Da cuia bruna Da cuia bruna